De criança para criança Crianças juntos Episódio de hoje O Choro Voador Certo dia, na Jota Lândia José brincava no campinho da cidade com seus amigos Alô, José Quando de repente, caiu Machucou sua perna e começou a chorar Uau! Sua mãe, José Lina, ouviu seus choros de dentro de casa E correu para saber o que estava acontecendo Ao chegar no campinho, percebeu que estava tudo bem Mas que José, assustado, não parava de chorar Não fique assim, querido Vou fazer um lindo curativo E assim ela fez Abriu sua maleta de primeiro socorro e fez curativo, mas... José não parava de chorar Até a deambulância da cidade correu para lá Para ver o que estava acontecendo E José não parava de chorar Júbia, a vizinha e amiga de José Lina, preocupada Também correu para saber o motivo de tanto choro O que está acontecendo, querida? Júbia não parava de chorar Chorou tanto, mais tanto, mais tanto Começou a voar e cada vez que chorava mais, mais longe voava Júbia até gostou E quando parava de chorar, parava de voar Então voltava a chorar Seu choro nem um aquecedor para continuar voando Júbia, filha de Júbia e melhor amiga de José E aprendiz de feitiçaria, desvendou logo o problema José, você precisa parar de chorar, senão vai voar para sempre Ou nunca mais vai parar de chorar Você pegou o poder do choro voador Choro voador? Eu não quero mais chorar, mas não queria deixar de voar É muito legal Júbia era a única que poderia ajudar José Então, usando seus estudos na escola de feitiçaria Preparou um feitiço e com sua varinha mágica Vou te ajudar, abra cadáver Pelo poder da palhaçada Que o choro vire agora gargalhado E assim foi Júbia conseguiu reverter o poder de José E a cidade de Jotalandia voltou ao normal E José parou de chorar Mas quando alguém fazia palhaçada José de novo voava E Jotalandia inteira Também caia na gargalhada Aaaaaaah Legenda por Sônia Ruberti